Nessa casa, até quem tá em Dubai vai sentir inveja de você. Vem comigo que o final é surpreendente. E agora eu vou te mostrar a parte interna dessa casa. Essa cozinha maravilhosa pra você cozinhar pra família inteira e servir um jantar especial pra pessoa amada. E agora, essa sala de televisão maravilhosa pra curtir os seus finais de tarde vendo aquele bom filme. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Essa verdadeira mansão pode ser sua. Agende já a sua visita. Vai ser um prazer te atender. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho